Ok, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, né? Vamos continuar aqui. Olha esse jogo. Caraca, esse jogo é sensativo pra caraca. Caraca, mano. Tem que ter dois maus, tem que ter dois caras pra mim. Até dá pra acoplar, só que dá um trabalho da porra. Não vale a pena, não vale a pena. Caraca, o cara tem que ter dois caras. O cara tem que ter muito pica pra fazer com que eu não tô contando. Aí, deixa eu ver se dá pra fazer desse jeito. Não, calma. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que eu não tô contando. Hum. Vamos sentar a última vez, né? Vamos tentar, né? Agora sim, última vez. Vamos lá, eu não tô contando. Porra, agora chega. Agora fique puro. Valeu, galera. Valeu, tá pronto. Legenda Adriana Zanotto